Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, pois as manifestações contra o aumento das passagens dos ônibus que começaram em Porto Alegre no começo do ano, depois ganharam as ruas de outras cidades e até fora do país. Neste exato momento, agora, pouco depois das sete da noite, em muitas cidades brasileiras, milhares de pessoas estão nas ruas em manifestos, chamados de passe livre em São Paulo, tarifa zero, pois, afinal, que momento é este que o nosso país está vivendo? Nós vamos conversar agora com o professor de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Unisinos, doutor em Sociologia Política, professor Carlos Gadeia, e recebemos também o coordenador do Levante Popular da Juventude, mestre em Sociologia pela URGS, Lúcio Centeno. Você que está aí nos assistindo, você pode participar através do Twitter e também através do nosso telefone 3230 1530. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Cidadania. Boa noite. Faço essa pergunta a vocês, que movimento é esse que estamos vivendo? Como é que vocês classificam esses manifestos? São manifestos que vêm ocorrendo normalmente? Isso significa alguma coisa a mais? Lúcio. Então, primeiro, saudar os telespectadores, saudar os milhares de jovens e de pessoas que estão se mobilizando nesse momento. Muita gente aqui nas redes, sendo que estão indo, né? Sim. E, antes de mais nada, eu acho que esse é o momento de transição que a gente vive. Nós passamos por vários anos, aproximadamente duas décadas, em que a sociedade brasileira viveu por um momento de uma certa apatia em termos de mobilização popular. E, agora, nos últimos anos, a gente vem acompanhando crescentemente o número de mobilizações em diferentes segmentos da sociedade. E a juventude, mais recentemente, tem se manifestado de forma bastante enfática. Então, esse é um movimento que nasce a partir de uma reivindicação econômica, no sentido de redução das tarifas, das passagens de ônibus. E, agora, a gente está vendo que ele está assumindo uma outra dimensão, né? E está tomando as de uma manifestação política que envolve um conjunto de outras demandas, no sentido da efetivação de uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Então, um conjunto de outras pautas vão sendo somadas a esses movimentos e colocam em questão um debate sobre um projeto de país, né? Bom, boa noite. Tanto tempo que a gente não se vê, então é um prazer estar de novo aqui no teu programa, Cidadania. Bom, é um contexto bem interessante. Estamos vivendo um momento do país de mobilizações e onde, de fato, a Cidadania está vendo através da TV, se não participando, pelo menos vendo através da TV, essa efervescência política na mão do começo de muitos jovens, mas que se vai assumindo pessoas, às vezes, não tão jovens, mas que se vão solidarizando, se vão tocando por algum elemento, digamos, do cotidiano, com essas demandas que os jovens colocaram aí em pauta. Um momento interessante, porque é um momento em vísperas de uma Copa do Mundo, de grandes investimentos também do Estado, do poder público, onde se gasta supostamente muito dinheiro para isso, mas falta dinheiro para outras coisas. Todos os descontentamentos são múltiplos, mas claro, esses jovens, desde um tempo para cá, foram colocando com muita energia na sociedade civil, uma sociedade civil que também foi, digamos, cooptada. Não vamos esquecer que justamente um partido de esquerda é que há mais de uma década está no poder e que, de certa forma, aqueles movimentos sociais mais clássicos o Estado foi cooptando a esses movimentos sociais e agora aparecem movilizações por fora daqueles que justamente o Estado não conseguiu cooptar e então aí se gera uma situação nova dentro da sociedade de movilizações, às vezes, um pouco radicais, mas que, de fato, tem um impacto mediático muito interessante. E esse impacto é que justamente levou a que autoridades políticas, sociedade no geral, levassem a sério o que está acontecendo com esses jovens. Então, eu entendi bem, vocês dois concordaram numa coisa, assim, que esse movimento pontual que surgiu contra o aumento do transporte coletivo, o aumento das passagens do transporte coletivo, e agora pode também discutir outras questões políticas nossas, como saúde, educação e muitas outras coisas, vocês concordam com isso, que isso pode abrir para outros temas? É, na verdade, ainda é bastante cedo para a gente conseguir ter uma avaliação, porque é um processo que a gente está vivendo nesse momento, assim, né? Então, muitas coisas ainda estão por se desenhar ainda no horizonte, né? Mas o que a gente consegue perceber é que esse movimento já extrapolou a sua pauta inicial, que era... Aí são imagens do protesto em Porto Alegre, eu acho que foi de abril ainda, aquele primeiro protesto. É, então, a gente teve nessa trajetória histórica desses atos, né? Um primeiro momento onde essa pauta das passagens foi o principal elemento de mobilização, né? Depois, mais recentemente, a gente teve uma série de ações de repressão da polícia, né? Que ajudou no sentido de dar uma grande visibilidade para essas manifestações. E a questão política começou a se tornar a própria possibilidade desses manifestantes, desses jovens se colocarem a público e trazerem não só a reivindicação do direito à mobilidade urbana, mas também um conjunto de outras reivindicações que estavam, digamos assim, reprimidas, assim, né? Mas, Lúcio, o sinal primeiro da justiça dando até o ganho, e aqui em Porto Alegre, quando houve essa redução da passagem, isso não foi muito significativo? Com certeza, e eu acho que isso foi justamente um estímulo para que todas as outras cidades no país acabassem repercutindo e, de alguma forma, seguindo o exemplo de Porto Alegre, né? Então, o fato de a redução da passagem vir a partir de um processo de mobilização popular foi fundamental para que outras cidades e outros jovens também se estimulassem com esse exemplo e acabassem se engajando nesse movimento, né? O que são esses jovens? Vocês já fizeram, não sei se já... Não dá para fazer um estudo agora, é claro que não. Mas, assim, pelo que se vê da imprensa, nas fotos, pelo que se lê na imprensa, se tem uma ideia de quem... É, a gente dá, talvez... A música do movimento também pode dizer os daqui, mas o professor... É, talvez a gente pode arriscar a dizer que, na maioria, são jovens de 18 a 30 anos, né? Se vamos pegar estatísticas do Brasil dos últimos anos, você vai ter uma grande quantidade de jovens de 18 a 30 anos, 23 milhões no Brasil, os 55% que pertencem à classe C, ou seja, essa classe supostamente emergente dos últimos anos para cá. São jovens que, de fato, são muito informatizados, digamos, muito informados, muito ligados às redes de informação. Politicamente, se tem politizado a partir da informação, tem diferença de outras gerações anteriores, onde a politização vinha mais ligada com a ideologia política de antemão. Não, isto se constrói ao contrário. O processo da informação constante, né? E do contato entre seus pares, seus grupos que pertencem ao que, de fato, vai politizar esses jovens. São jovens que têm o dobro da escolaridade dos seus pais. São geralmente os que levam a maior informação para os seus lares, são criadores de opinião nos seus lares. Para dar uma espécie, uma pista, no Brasil, quem está, obviamente, são menos conservadores que os seus pais, também, politicamente falando e culturalmente falando, muitas pautas. Se pegamos no Brasil, por exemplo, o caso do casamento gay. No Brasil, quem apoia o casamento gay, chega a mais ou menos um 35%. Mas na faixa de 18, 30 anos, chega a mais de um 57%. Então, você tem que essa faixa etária tem muitas reivindicações ou uma concepção do mundo que vai em contraste de gerações, digamos, de mais veteranos, né? Esses pais ou seus irmãos adultos maiores que eles, talvez. E que, então, são essa energia nova e muito inquietados. São eles que vão mudar, né? Nas próximas décadas, vão criar novas situações. E, de fato, também, de certa forma, foram os pais, por exemplo, ingressam na universidade. Desde 2002 para cá, de 6 milhões passaram a 9 milhões de jovens da classe C que estão dentro das universidades, que estão estudando. Dessa porcentagem, mais de 50% viajam de ônibus. Então, você tem uma espécie de paradoxo entre, por um lado, jovens que estão emergindo pelo contexto econômico que se beneficiu o Brasil de certa forma, e políticas do governo do Estado. Mas, no mesmo tempo, quando vão a sufrir de esses benefícios, se encontram com barreiras de infraestrutura, se encontram também com uma sociedade bastante conservadora do ponto de vista cultural, bastante careta, de certa forma. e com, rodeado ainda, com escândalos de todo tipo, do poder federal, estadual, municipal, o que for, e que, digamos, cria essa panela de pressão. Estes jovens também, eu acho interessante, que também se veja que são jovens que também se cansaram de escutar seus pais se queixarem das coisas e não fazer nada. Eles disseram, vou fazer. Eles, digamos, também foram muito ligados a um descontentamento silencioso, como dizia aqui o amigo das suas famílias, que todo mundo se queixa das coisas, mas que ninguém fazia nada. Estes jovens disseram, não, vamos fazer algo. São jovens que, digamos, mais ligados à ação que àquela política mais do debate e do confronto de ideias. Então, por esse lado, é muito diferente ao que a gente estava vendo nos últimos tempos. Pela sua vivência. Então, até por esse movimento, Levante Popular da Juventude. Então, a partir da nossa experiência na participação desses atos, é importante frisar que é um público bastante heterogêneo. A gente tem, de fato, essa faixa de etária, entre 18 e 30 anos. Mas, politicamente, e em termos de perfil, existe uma diversidade bastante grande na composição desses atos. Em termos políticos, a gente tem, desde os setores mais organizados, vinculados a entidades, estudantis, ou a partidos políticos, e desde um conjunto de jovens que estão participando pela primeira vez em uma ação política. Então, é um... Só, bem, desculpe. Agora a gente está vendo as imagens aí de São Paulo, do fim de semana, da quinta-feira passada, das imagens da TV Brasil São Paulo. Por favor, desculpe, Lúcia. Então, em termos políticos, é um grupo bastante heterogêneo, mas que, de alguma forma, tem uma identidade comum, no sentido de que vive um conjunto de contradições que essa sociedade coloca, assim como o professor colocou, que entre a possibilidade de ter acesso a um conjunto de políticas que os beneficiam, mas também, na medida que tem esse acesso, vem um conjunto de barreiras que dificultam a possibilidade de ascensão social desses jovens. E, além disso, existe também uma certa inconformação, uma certa inconformidade com a sociedade brasileira, com a tradição histórica dela de ser uma sociedade elitizada, enfim... E até acomodada. Tu concordas com isso? Que se tem essa ideia de uma sociedade mais acomodada, mais comodista, que se ouve, que se leu... O que eu li, pelo menos, muito nas redes sociais desse fim de semana é que a classe média está saindo daquela zona de conforto. Está indo às ruas. Tu concordas com isso? Então, essa ideia de acomodação é uma verdade parcial. A gente faz uma leitura de que, dentro de um processo histórico, existem períodos em que existe uma maior disposição das pessoas de saírem à luta, de se mobilizarem, reivindicarem politicamente. Sim, como no começo dos anos 80, a questão da luta pelas diretas. E também existem momentos em que existe um refluxo, existe uma certa conformidade, uma certa apatia da sociedade em termos de mobilização. O que nos parece estar acontecendo agora é justamente a transição entre um período de maior apatia e menor mobilização social para um período onde as lutas estão se colocando de forma mais cotidiana e isso tem alterado o jogo da política. Porque o poder público, de modo geral, não está acostumado no Brasil, nesses últimos 20 anos, não acompanhou um processo de mobilização como esse, de modo que ele não sabe muito bem como lidar com esse tipo de pressão. Então, existem várias, de acordo com a esfera de poder, existem várias formas de reagir, desde a indiferença até a violência policial. Então, esse processo vai ser bastante benéfico no sentido também de colocar a necessidade de nós democratizar o poder político no país. E o que essa juventude está colocando em questão é justamente isso, a possibilidade de eles intervirem na definição dos rumos do país. E isso não passa apenas pelo processo eleitoral, que se dá de dois em dois anos, mas se dá também no processo de mobilização, de manifestação política, de construindo alternativas à sociedade desigual que está colocada para nós. Duas questões, não são questões, mas participação. A Amanda coloca aqui no Twitter para vocês, que ela lembra do professor dela de sociologia, olha vocês dois que estão na linha, que ela dizia, o professor dizia para eles, eu fiz parte dos caras pintadas, e vocês, o que vão fazer para mudar esse país? Então, quem sabe, esse professor está vendo agora um pouco, um pouco, esse lado da juventude. E o Jairo, de Porto Alegre, diz assim, os jovens estão lutando por uma ou várias causas. O que podemos falar sobre a violência com que estão, o que vocês podem falar sobre a violência com que estão sendo recebidos esses jovens? A violência da polícia, é um despreparo da polícia para manifestos assim? Antes de falar sobre a polícia, enfim, acho que a violência deve ser analisada mesmo como, digamos, um elemento estruturante da mobilização. E isso não quer dizer que a mobilização não proceda ou não seja legítima pelo uso da violência, não. Porque também, obviamente, devemos dizer que a violência é de alguns grupos minoritários, não tem a ver com a mobilização. Mas, se colocamos o elemento violência como aquilo que permite uma relação de conflito, ela tem sido, de certa forma, algo que é proveitoso para dar coesão ao grupo, para dar visibilidade, digamos, à opinião pública. A violência, neste sentido, entra quando o quê? Quando justamente em um momento do Brasil onde você tem partidos justamente de esquerda no poder, onde você tem canais institucionais que se têm criado para que as pessoas participem, por exemplo, orçamento participativo, conselhos, você tem uma infinidade de estruturas, digamos, institucionalizadas, formais, para a participação. Mas que só a democracia é exercida nesses canais e só, unicamente ali, estes jovens vêm a dizer, olha, mas aí eu não me sinto representado, aí não consigo participar eficientemente, então vou por fora. Então quando vou por fora do sistema, dessa lógica institucional, não me olham, não me percebem que estou fora. Então, para que me percebam, a ação da violência, o estabelecimento, é o que possibilita a relação de conflito. Então, para que o outro entenda que quem estou aqui, que estou reivindicando algo, não tenho outra coisa que às vezes fazer uma pillação, jogar uma pedra, é uma forma, de certa forma também, de se criar essa visibilidade de um sujeito, criar um antagônico. Estes jovens saíam para a rua, mas precisavam daquele antagônico, daquele que estivesse na oposição. Quem sai primeiro? E a polícia? Então, quando entra a polícia justamente em cena, aí obviamente o movimento ganha em dimensão. E agora você está vendo São Paulo, Rio, a multiplicidade de pessoas. Mas hoje está tudo na Santa Paz, porque a gente está acompanhado. Obviamente, mas o efeito já foi gerado. mas 30 mil pessoas já estão bloqueando toda a Marginal Pinheiros lá em São Paulo. O efeito foi criado. Então você tem pessoas que entram na dinâmica dizendo, olha só como a polícia está reprimindo. Então a violência é algo que para ser analisado a mobilização tem que ser colocada como um elemento também muito interessante do análise. O que não quer dizer que vamos estar a favor da violência. Simplesmente dizendo que não deixemos a ela de lado como se fosse algo aleatório ou algo que não intervém como um fator importante. Foi um fator importante. e isso, digamos, o sistema político tem que entender porque se fechou a torneira. Então quando você fecha a torneira da democracia há os que ficaram fora que vão fazer. Então essa democratização foi muito perversa no sentido de que fechou a torneira não deixou entrar a outras energias novas e aí que está. No momento que se esgota digamos, essas energias que se institucionalizam de determinadas práticas políticas por exemplo, de esquerda entre aspas deixa fora outros e não deixaram entrar. e esses jovens justamente estão batendo a porta. Isso um pouco dentro da dinâmica do Estado e do sistema político que tem que ficar bastante nervoso perante estas situações. Porque são muitas pessoas que estão na rua reivindicando uma infinidade de coisas. Desde que melhore o salário até melhor transporte saúde e aí vai, né? Claro, essa questão é sobre a Copa do Mundo. Mas a gente vai continuar falando ainda. Agora a gente faz um rápido intervalo e voltamos aqui no nosso bate-papo. Você pode participar através do 3, 2, 30, 15 e 30 ou então do arroba Cidadania TV através do Twitter. Nós já voltamos. Neste momento em várias cidades aqui do país milhares de pessoas estão nas ruas. Cidades brasileiras nas principais capitais brasileiras e também cidades menores, cidades do interior aqui desse Brasil num grande manifesto contra o aumento das passagens de transporte público e também pelo direito à manifestação. E esse é o nosso assunto aqui no Cidadania. nós estamos conversando com o professor de Ciências Sociais da Unicinos, doutor em Sociologia Política Carlos Gadeia e também é nosso convidado coordenador do Levante Popular da Juventude, mestre em Sociologia pela URGS, Lúcio Centeno. Através de uma pergunta de um telespectador sobre essa reação da polícia, tem uma manifestação do jornalista Gilberto de Menstein hoje na Folha de São Paulo que ele diz que a polícia não está preparada, principalmente, acho que mais a polícia de São Paulo que ele fala, mas a polícia não está preparada para agir quando ela é vista, ou seja, sob os celulares, fotografias, câmeras, enfim, ou seja, a polícia de São Paulo está preparada para agir na periferia. Vocês concordam com isso? Que é uma polícia mais truculenta lá em São Paulo, mas que se viu, que ficou em evidência do último manifesto, foi assim? Eu acho que a colocação é muito bem feita, isso tem a ver, inclusive, com o que eu falava antes sobre a incapacidade do poder público de conseguir conduzir da melhor forma esse tipo de processo, esse tipo de protesto, porque justamente não está acostumada a lidar com isso. E demonstra também a questão fundamental que é os limites da democracia brasileira. A democracia brasileira é uma democracia bastante limitada, e isso se coloca de forma bastante contundente nos setores periférios da sociedade, onde existe, onde, digamos, não chegou ainda a república nesses lugares, militares, existe uma lei que é paralela ao Estado republicano, onde a juventude, principalmente negra, sofre um processo de julgamento e execução em loco. E, nesses contextos de confronto entre os manifestantes, isso se coloca também, vem a público, digamos assim, essa face totalitária e fascista de setores das polícias militares que não compreendem que é uma demonstração de cidadania, inclusive. É uma demonstração de vontade de participação política e não um ato de vandalismo ou um ato criminal sair nas ruas e se manifestar politicamente. E a polícia militar se mostrou totalmente despreparada para lidar com essa situação e não dá para colocar a responsabilidade exclusivamente nos operadores, mas isso foi uma deliberação política do governo do Estado de São Paulo, no sentido de conter da pior forma possível essas manifestações. Professor, o senhor que já estudou a questão da violência entre os jovens como foco disso. Eu conheço alguns daqui da Secretaria de Segurança e tenho absoluta certeza de que eles são da paz, que não pretendem em nenhum momento ir, digamos, a um confronto truculento no sentido como foi em São Paulo também. Eu acho que a polícia nesse sentido também às vezes refende uma própria situação de justamente não saber como lidar, porque está acostumado a lidar com outro público, com outras pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, nas favelas. Agora a população está justamente começando a ver como é que se dá essa repressão da policial, por exemplo, em lugares de alta vulnerabilidade nas favelas ou em São Paulo nas periferias. Quando a gente não enxerga a classe média, digamos, essa truculência, agora estamos vendo como perante uma manifestação, uma mobilização, a polícia atua dessa maneira. Professor, e quanto à questão que foi colocada no Twitter pela Amanda, a questão de que o professor de sociologia dizendo que ele fez parte dos caras pintadas e vocês, o que vão fazer? O que o senhor diz aos seus alunos? Não, eu não digo essas coisas. Não fez as partes, não estava no Brasil nessa época. Não, mas também eu sou daqueles que justamente não digo nada porque é melhor não dizer que dizer alguma coisa nesse sentido, porque você dizendo está dizendo, olha, eu fiz coisas, você aí vai fazer alguma coisa. eu não tenho essa pretensão, então não digo nada. O que sim, tento, é que o jovem pense por ele mesmo e veja a realidade em que ele está e se ele acha de que por um lado é por um lado, se é por outro, por outro, essa é a questão. Uma coisa final que eu queria dizer é que aqui um amigo falou uma coisa da questão da República do Brasil. Eu, digamos, como de certa forma estrangeiro, embora seja um vizinho, vejo justamente o Brasil que é um país que lhe falta da República, é um país que ainda tem muito da estratificação social do império. Nesses jovens, em algumas coisas que eu escutei falar deles, da forma que eles atuam, eu acho que são quase uma geração republicana, quase até as primeiras, porque nem sequer os caras pintados eram tão republicanos como esses. Também era uma classe média um pouco acomodada, universitária dos anos 80. Hoje é um negócio distinto, porque os universitários são das classes médias e das classes médias baixas, são de classes populares que acessaram a universidade. Só quero atentar um pouquinho porque tem uma pergunta de telespectador especificamente para ti. É o Rodrigo Freitas, ele pergunta para o Lúcio qual a principal proposta do Levante Popular e por que eles apoiam essas manifestações. O Levante Popular da Juventude é um movimento social de juventude que procura abarcar um conjunto de reivindicações da juventude brasileira. Então, nós costumamos dizer que a gente defende um projeto popular para o Brasil, ou seja, um projeto de reformas estruturais para a sociedade brasileira que vão desde da transformação das estruturas educacionais, com relação também à questão da mobilidade urbana, enfim, um conjunto de direitos, acesso à cultura, acesso ao lazer, um conjunto de direitos que são republicanos, mas que no Brasil estão muito longe de atingir a grande massa da população juvenil no Brasil. E aí, por isso, então, a gente acha que é importante ter uma organização que dê conta de ser uma ferramenta que possibilite organizar esses jovens no sentido de trazer essas reivindicações à tona. O que pode ficar, basicamente, até tem uma questão assim, tudo que nada me representa, ou isso não me representa, isso não me representa, o que vocês acham, o que essa frase quer dizer ultimamente, vocês pensaram a respeito disso, dentro do contexto desse movimento, isso... Lúcio, talvez... Tem alguma coisa que... Eu acho que justamente nesse momento as pessoas estão se vendo representadas, essa adesão massiva... Ou estão fazendo, estão sendo protagonistas. Essa adesão massiva a esse movimento justamente é porque os jovens e as pessoas em geral que agora se somam se sentem representadas nesse movimento, que é um movimento que luta por questões muito fundamentais, que vão desde a questão do direito à mobilidade, mas também à questão de democratização do Estado brasileiro, de ser de fato um Estado que dê as garantias constitucionais, nada mais que isso. Eu só quero finalizar. As mobilizações que realmente prestam são aquelas mobilizações que justamente negam alguma coisa. Não necessariamente que propõem algo, sino que partem da negação de alguma coisa, é dizer, não, não, não determinam as coisas. Às vezes o contrário diz, tá bom, mas o que você propõe? Aí é uma retórica que sempre se tem de que você tem que propor algo. Não. Aqui no negócio é de que é uma mobilização que justamente diz, não há muitas coisas que estão acontecendo no país e que principalmente a classe política tem que enxergar primeiro. O governo tem que enxergar, porque isto é contra o governo federal, isto é contra os governos estaduais municipais. não pensem de que porque de fato são talvez também de esquerda, achem de que não tem a ver com eles. Não, tem a ver com eles, tem a ver com os investimentos que se fizeram, por exemplo, com a relação à Copa. É uma indignação que se materializa em jovens, mas que transcende a questão dos jovens. Isso que é importante. Tem a ver com uma inconformidade da população no geral em um contexto concreto que é muito interessante e que justamente é este, né? Da Copa do Mundo, Copa de Confederações, que por sinal o Uruguai foi muito ruim contra a Espanha, mas esperamos também recuperar esse outro tema. Tá certo. Por ora, então, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Nós agradecemos especialmente a sua companhia, a sua audiência e voltamos amanhã às sete da noite. Até lá.